A gente tem que transformar a casa em lar, a pessoa tem que se sentir acolhida, então a parte da decoração, dos objetos, texturas, ela traz um acolhimento. Então é isso a minha função, é isso que eu busco para qualquer projeto que eu realizo, foi isso que eu busquei aqui para essa casa. A decoração de uma casa, representada pela história de uma família, a transforma em um lar, como conta a designer de interiores Grace Souza. Ela nos levou para conhecer um projeto de interiores que assinou para um cliente de Salvador, que se mudou para Campinas. Para ela, decorar com afeto é um processo que envolve escuta, compreensão e acolhimento dos costumes daquele cliente, mesclado a novos elementos como mobiliário autoral. Eles são de fora, então eu tinha que trazer essa memória, memória afetiva deles, do lugar que eles vieram, uma cidade com muita cultura, muita riqueza. Então durante o briefing, na maior parte, eu sempre perguntava, quais são as lembranças, as peças que eles tinham, que fizessem fazer essa ligação com eles, essa ligação afetiva. Então aí, no momento do bate-papo, eu descobri algumas peças que veio da mãe, louças, algumas peças de antiquário, que veio da família. Então assim, eu consegui introduzir essas peças. E uma coisa bem interessante, é que no momento do briefing, eles falavam muito, quando eu falava de arte, de quadro, da importância de ter aquilo dentro de casa, é que eles queriam alguma imagem que remetesse à cidade deles. Então a gente foi um momento muito bacana, porque eles se envolveram. A gente escolheu um quadro que representa muito a cidade deles, que traz todo aconchego do mar, do ponto histórico dessa cidade, que tem uma história extraordinária. Então, isso foi muito bacana. Segundo ela, o maior diferencial do projeto é a composição das peças que a família já tinha, com a contemporaneidade e a atemporalidade das peças ártese. Eles tinham um problema, porque vieram de outra casa, então existiam aí umas peças de imobiliário, que eles queriam aproveitar no novo layout. Então, esse novo layout foi um grande desafio. Tinha que fazer, na verdade, um link das novas peças de imobiliário, fazer uma integração que ficasse tudo em harmonia. Ela conta que encontrou na Ártese peças brasileiras com histórias conceituadas para se mesclar às histórias da família. A Ártese tem uma gama muito grande de imobiliário, imobiliário com histórias, imobiliário feito por designers brasileiros. Isso é muito bacana. Então, eu gosto muito de trazer para o meu cliente peças brasileiras, que contem história. Então, assim, de acordo com o projeto, é um projeto contemporâneo, foi escolhido a dedo algumas peças. Eu faço sempre com que o cliente experimente, tenha contato com essas peças, porque, na verdade, é ele que vai morar, ele que vai usar, não sou eu. Então, assim, a Ártese contribuiu com isso. Esse afeto tão importante na decoração, Grace também identifica em sua relação com a Ártese. Gente, porque é uma empresa familiar, é uma empresa que acolhe, assim como eu faço, com meus clientes. Na verdade, o grande sucesso do projeto é eu, o cliente e a empresa. E a Ártese, ela faz muito bem isso, né? Desde o atendimento, o pós-atendimento, a parte da logística. Sempre está à disposição para nos atender da melhor forma possível. Ártese, Lar de Vivre.